Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como milhares de pessoas comuns assim como eu, assim como você estão fazendo milhares de dólares com canais de conteúdo podcast no YouTube e nesse vídeo, fica comigo que eu tô final aqui, que nesse vídeo eu vou mostrar como você mesmo sem ter criatividade, mesmo sem precisar gravar nada, você pode criar um canal de podcast e ganhar uma grana, tá ligado? Ganar a grana literalmente é a nova febre do momento, podcast, conteúdos em áudio e é um tipo de conteúdo que o YouTube gosta porque geralmente são conteúdos que as pessoas ficam até o final, então aumenta a retenção, a retenção é o que é, a pessoa ficar até o final e aumenta o leilão de anúncios do canal, no caso, então tem muitos canais ganhando, cara, uma grana com podcast, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Bom, não sei se vocês acompanham, existe uma onda hoje no YouTube, né, de podcast, né, podcast nada mais nada menos, são praticamente um programa, né, de conversas, até de entrevistas de pessoas, é, de pessoas, é, que são famosas na internet, pessoas que são famosas, assim, celebridades no mundo real, pessoas, não sei lá, profissionais de alguma área e virou uma febre isso daí no YouTube, tanto que, que a gente vê os canais, os canais, os maiores canais do YouTube, né, de podcast, tem o Flow Podcast, né, com o canal que eu acompanho, tá, tem um podcast, tem um podcast, tem um podcast do Inteligência LTDA, que também é outro canal que eu gosto muito, eu não perco um, e tem um podcast do Rafinha Basso, né, do Moritão Rafinha Basso, e tem vários na internet, né, praticamente, tem um do, do Cristian Figueiredo, né, que eu não lembro o nome do podcast dele, que também ele é muito grande e famoso, e tem vários, né, desses youtubers, assim, grandes, que estão fazendo podcast, tá virando, tá gerando muita visualização, e como que as pessoas estão ganhando grana, agora você me pergunta, é o seguinte, tá, o podcast, o dono do canal, o, do, desses programas que eu falei, eles ganham dinheiro com o conteúdo deles, né, com o podcast deles, mas, existe, por exemplo, existem canais que estão cortando partes de um conteúdo completo de podcast, fazendo um canal só de, de, de conteúdos, e não são canais oficiais do dono do conteúdo, e estão faturando uma grana, por exemplo, esse corte podcast aqui, é um canal que ele faz cortes, é, de vários podcasts do YouTube, tá, ó, vários podcasts, não é só do flow, tem, do podcast do Rafinha Bastos, tem um do podpá, tem outros podcasts, tá, é, é um canal que tá com bastante relevância, relevância na internet, é, deixa eu voltar aqui na lista pra mostrar pra vocês, esse corte do flow oficial, esse aqui é um canal de cortes oficial do flow, tá, tem um talk flow, não sei se ele vai aparecer aqui, mas é só digitar ali, também que é um outro canal de, olha o tanto de canal, galera, de cortes, tem uns que tem bastante, tem outros que não, tem uns que não tem nome de cortes nem podcast, então por isso que não apareceu, só pô, talk flow, cara, esse aqui também é um canal que não é oficial, que não é oficial do programa do flow podcast, mas, ele tá com quase um milhão, cortando, né, partes de podcast completo, tá, aí você me pergunta, ah, mas, queria também mandar um beijo aí, aí você me pergunta, ah, Marcelo, mas, pô, esses canais, tá, estão pegando conteúdo de outros canais, estão fazendo um canal só disso, né, de cortes, né, que são partes cortadas de um conteúdo completo, e não dá ruim, não dá direitos autorais, não dá strike, tá, aí que tá o jogo, né, é como, não sei se vocês, você que tá assistindo acompanha, eu acompanho muito podcast, então, uma tática que esses podcasts grandes tem, pra crescer no YouTube, é distribuição de conteúdo, tá, pensa, eles pensaram da seguinte forma, eles, como podcast, eles conseguem gerar conteúdo só pro canal do podcast, só pro canal de cortes deles mesmo, e a onda de muitas pessoas pegar cortes e fazer um canais paralelos de cortes, acabou deixando os canais de podcast famosos, por exemplo, o Flow, ele foi o primeiro a liberar que os canais pegassem cortes e criassem um canal só dos cortes dele, liberou, autorizou tudo, então, com, é, é, essa quantidade de canais fazendo cortes do Flow, deixou o Flow famoso na internet, e isso ajudou muito, então, o que que você faz, né, o que que você vai fazer, qual é o trabalho que você vai fazer, é simplesmente, você vai pegar um canal de podcast, por exemplo, o Flow Podcast, né, vou pegar o Flow porque é o mais conhecido, né, mas existem vários, galera, vários, 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 tá, o Flow Podcast, um canal de quase dois milhões e meio, tá, inclusive, tá online agora, você pega uma live dessa aqui, ou de uma hora, uma hora e cinquenta, você pega, baixa o vídeo, eu não vou mostrar com baixo, no YouTube temos tutoriais, corta uma parte que você acha interessante, tá, edita num programa qualquer, cria um canal só desses cortes, então, por exemplo, esse Mário Júnior do TikTok aqui, que foi um cara que ficou muito famoso, com certeza, nessa conversa de uma hora e meia, tem cortes, tá, é, do Rafael Portugal, da Porta dos Fundos, quer ver outro que ficou bastante famoso, ao Ioda, que é um cara da Twitch, que é famosão, pode pá, teve, pode pá, teve um, teve um convidado que também gerou muita visualização nos cortes, que é o delegado da Cunha, que ele, inclusive, tem, é, tem canal no YouTube, ó, só o podcast dele completo deu 4 milhões, 4.7, 4 milhões, 700 mil views, né, tá, então, se liga, um canal de cortes, o Talk Flow, por exemplo, eu mostrei pra vocês, ele não é um canal oficial, se vocês pegar, abrir aqui o vídeo, você vai ver, vou pegar o vídeo mais popular dele aqui, ó, esse aqui com o Peter Jordan, né, Peter, Peter, Peter Jordan, 2 milhões e 4, 400, tá, tem um outro aqui, ó, 1 milhão e 900, isso aqui é bem antigo, há de oito meses, sete meses, vamos ver um, um mais perto aqui, três meses aqui, ó, um milhão, tá, aqui é do, aí não lembro, esqueci o nome dele, cara, também, também é famoso, e chegou um tempo que esse canal de cortes não oficial, ele chegou a ultrapassar de visualização, o canal de cortes do Flow, podcast oficial, que é do programa mesmo, pra você ver, tá vendo, ó, esse aqui é o canal de cortes oficial, ó, chegou um tempo que tá ultrapassando de visualização, ó, 3 milhões, ó, tá vendo, do cortes do Flow, o mais visualizado tem 3 milhões, acho que do, do Talk lá, tem um quase perto disso, então, beleza, aí você fala, ah, Marcelo, esses canal ganha grana, pô, vou mostrar aqui pra vocês, vou entrar no Social Blade, tá, consegui aqui, pô, é só pô, o nome, eu coloquei o link completo, então, ó, esse cortes do Flow oficial, que é o canal de cortes do Flow, eles faturam, em média, por mês, entre oito mil dólares a 135 mil dólares, tá, tá, e no final do vídeo, eu vou mostrar um canal que eu tenho de cortes, que tá começando a crescer, então, é, é, basicamente parecido, tá, é, basicamente, é, entre esse e esse, tá, é, porque eles não têm, né, toda a informação completa, tem vídeo que o YouTube, ele meio que não monetiza, tem vídeo que o YouTube põe os anúncios bons, então, essa ferramenta é pra tirar uma base, tá ligado, e eu tenho canais monetizados, e eu te falo, às vezes, o meu canal monetizado Social Blade, quando eu coloco aqui, ele aparece o mínimo certinho, e, às vezes, passa do máximo, tá, então, é nessa faixa aqui, tá, eu já vi eles comentando que o Talk, o corte oficial, tá, faturando quase 30 mil por semana, tá, 30 mil dólares por semana, tá, tá, então, chega baseado nisso, então, a gente pega um canal de cortes, que não é oficial, tá ligado, que não é oficial, então, se liga, Talk Flow, é, queria também mandar um beijo aí pra você, Talk Flow, deixa eu ver se, só pôr o nome dele, o link completo vai, eu tenho que só, aí, o Talk Flow, foi, então, o Talk Flow, ah, eles, eles faturam, em média, entre 4 milhões, ou 4 mil dólares e 67 mil dólares por mês, tá, é, eu já vi também comentário que o Talk Flow fatura muito mais de, de, de 4 mil dólares, então, vocês terem, dá, dá uma ligada, ó, quantas visualizações que eles tem por dia, 500 mil, ah, tem dia, quase chega a um milhão de visualizações por dia, eles ganham, em média, um, um mil, mil inscritos por dia, né, então, aqui é o gráfico deles, então, você vê, a, a ideia de negócio no YouTube, que, pô, muita gente acha que não dá dinheiro, né, então, você, vamos, vamos pegar aqui, aqui, vamos estimar aqui, 4 mil dólares hoje, no, 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 no Google, aqui, ó, 4 mil dólares, tá, quase 20 mil reais, mano, 20 mil, 21 mil reais, aqui é 4 mil dólares e 220 mil reais, tá, vou mostrar outro canal de cortes, um canal que tá começando a crescer, eita, o canal que tá começando a crescer também, e, e é mesmo, e a ideia mesmo, ele pega um corte de, de podcast que autorizam a você cortar, né, então, esse aqui, ó, corte de podcast, você vê, 42 mil inscritos, beleza, um canal, literal, teoricamente, pequeno, né, pro YouTube, então, vamos ver ele aqui, se a gente vê ele aqui, rapaziada, ó, ele tá ganhando entre 400 dólares a 7 mil dólares, tá, fazendo uma média de 200 mil, entre 120 a 200 mil por dia, visualizações, tá, e a maioria das visualizações são monetizadas, então, se a gente for usar um, vamos fazer uma estimativa, vamos fazer uma estimativa de 400 dólares aqui, dá quase 2.500 reais, e vamos fazer o máximo, 7.500, dá quase 40 mil reais, tá, e esse canal, corte de podcast, no começo, eles mesmo, tem uma propaganda, que eles falam que, ele monetizaram esse canal, e no primeiro mês, ganharam 3 mil dólares, tá, no começo, né, então, obviamente que, só deve ser bem no começo, então, se a gente vê os vídeos mais antigos, ó, vídeos de 4 meses atrás, pra você ver, o Flow Podcast tem 2 anos, né, o programa, o pioneiro, né, começou, tá, é, esse boom de podcast no YouTube, só eles, mano, começaram há 4 meses, estão tirando 2 mil, estão tirando 2 mil reais, no mínimo, e quase 40 no máximo, né, então, você vê como é um negócio que, pô, proporciona, é, uma grana que vocês não imaginam, e um serviço que, teoricamente, é básico, né, você vai ter que cortar alguma parte, editar, e poupar no vídeo, isso daí, tem tutorial no YouTube, mostrando que é muito simples, mano, não tem nenhum, nenhum erro, nenhum segredo, tá, qual que é a ideia, aí vocês perguntam qual que é a ideia, eu vou abrir um, um dos cortes, o que que todos os podcasts oficiais falam pra canais de corte, toda vez que você for pegar, o conteúdo de podcast que não é seu, e você quer fazer um canal de cortes, você vai ter que, obviamente, editar o vídeo pra tal, e deixar sempre o crédito do podcast original, ó, como eles estão aqui, como eles colocaram aqui, que é o podcast original e completo desse cortes que eles fizeram desse Lucas e no utilismo, então, se vai, a gente ver o Top Flow, que é um dos canais de cortes oficial, é, não oficial, né, de fãs, que é o mais famoso, assim, a gente pega um vídeo deles aqui pra gente analisar, ó, já tem uma chamada do, 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 do Monarca do Flow, falando que esse canal não é oficial, tá, então, aqui, ele ajuda o Flow, ó, torna-se membro, assista completo, então, é isso que os canais de cortes, os canais de podcast pedem, né, quando você vai fazer um canal de cortes, que é cortar, óbvio, e sempre dar o crédito pro canal oficial, né, então, você vê como, é muito simples, agora eu vou mostrar pra vocês, um dos canais que eu fiz de cortes, tem nem um mês, tá, já consegui monetizar, já consegui inscritos, tá, eu vou mostrar pra vocês, bom, galera, esse aqui é um dos canais que eu tenho, ó, ele tem, ele tá pegando 49 mil views em 30 dias e tá subindo, né, é, 2 mil de visibilização, tá subindo os inscritos, e por enquanto, 8 dólares, é pouco, né, tá começando agora, ele tá pegando mais ou menos mil views por dia, né, ó, pegou 2 mil aqui, aqui, se a gente ver o alcance deles aqui, ó, tá, a taxa de clique de impressões, tem que melhorar nas times, né, tem bastante pressão, então, os cortes que eu tô pegando pra fazer nesse canal, é bem, é bastante procurado, tá, as visualizações e os espectadores únicos, né, ou seja, pessoas que voltam, e aqui, se a gente olhar aqui, ó, pesquisas de YouTube, ó, e vídeos sugeridos, sabe, vídeos sugeridos é quando uma pessoa tá assistindo um vídeo e já automaticamente pula pro outro, tá, então, esse aqui é um, tu não trabalho simples de SEO no YouTube, e retenção, ó, tá vendo, ó, então, tá dividindo muito entre pesquisa e vídeos e recurso de navegação, né, então, é um canal que tá crescendo, e se a gente pegar 90 dias, 3 meses, ó, tá vindo, entendeu, tá vindo, se a gente pegar a receita, que é a monetização, consegui monetizar ele, 22 de fevereiro, estamos no dia 22 de janeiro, estamos no dia 12 de fevereiro, não fez nem um mês que eu consegui monetizar, ó, e tá subindo, e a tendência é subir a monetização, tá, e a parte mais importante é o que eu sempre falo, no YouTube, um canal pra ele dar dinheiro é baseado no CPM, o CPM desse canal de cortes é 1.52, tá vendo, que é um CPM comum pra canais que não tem um nicho bastante forte, por exemplo, um nicho de negócios, ganhar dinheiro, essas coisas, o CPM sobe pra quase 10 dólares, tá, agora, o canal de corte, de podcast, de conversa, fica entre 1,20, 1,50, tá, e aqui a receita estimada tá de 8, mas ela que tá dizendo aqui que eles vão mudar, sei lá, e o RPM de 5, então, se a gente pegar a total de visualização, ó, e fazer com o CPM, dá mais ou menos o número que o Social Blade mostra, só que o Social Blade, ele não consegue reconhecer que tipo de CPM é o seu canal, por isso que fica lá sempre o mínimo e o máximo, então, espero que você tenha entendido, tá, uma ideia de canal de YouTube pra vocês ganharem muita grana, tá, é óbvio que você precisa se dedicar, lógico, porque canal de corte você vai precisar pegar, corte, editado, bonitinho, colocar, ou fazer um canal, opa, é uma dica que eu vou dar pra vocês, se você fosse aventurar em fazer canal de corte na internet, é que, cara, conteúdo todo dia, você sempre tem que pôr um, pelo menos um vídeo por dia, tá, um vídeo por dia, porque o YouTube, galera, o YouTube, ele funciona assim, ele premia o canal que trabalha mais com a plataforma, ou seja, se você põe bastante vídeos, é, o YouTube adora, então, ele vai espalhar o seu vídeo pra outras pessoas, tá, aí depois conta a parte de retenção, que é uma parte pra esse vídeo, que é uma explicação um pouco mais, um pouco demorada sobre retenção, só que, hoje em dia, se você quer fazer um canal de YouTube pra ganhar visualizações e ter sucesso, você vai ter que pôr conteúdo todos os dias, no mínimo, tá, por dois, três, ótimo, você não pode deixar de pôr conteúdo todo dia, porque senão o YouTube não te nota, tá, então, espero que você tenha entendido, um forte abraço pra vocês aí, falou, até mais.